O capítulo 28 descreve a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Este profeta profetiza falsamente o retorno dos utensílios do templo e o retorno de Jeconias. Desejando que isso fosse verdade, Jeremias demonstra que os fatos vão dizer quem são os verdadeiros profetas. Contrariado, Ananias quebra o jugo de Jeremias. Entretanto, Jeremias fala de um jugo pior, um jugo de ferro, que seria a Babilônia a qual o povo serviria. E para demonstrar o falso profeta, Jeremias profetiza sua morte. De fato, no mesmo ano, Ananias faleceu. Somente Deus conhece o futuro. Somente Ele pode dizer o que ocorrerá daqui a 5, 10 ou 20 anos. Por isso, precisamos confiar nele e na sua palavra. E não em adivinhos, horóscopos ou previsões. Acima de tudo, precisamos confiar na Bíblia. Pois aqui está escrito, aqui está descrito o nosso futuro. E pela graça de Deus e por seu poder, o nosso futuro com Ele será glorioso. A Bíblia era maior de força. Legenda Adriana Zanotto